Ok galera, de Cavando Caia, nosso amigo Divaldo, se bota nosso amigo Gaúcho, ao vivo! Nunca você eu guardei, meu coração, carregado de amor, dedo que se alzeta, abatido, só peço em voltar. Estou longe daqui, não importa o prazer, seduzido, só peço em você. Então se solta, faça o que eu faço, me dá um abraço, cuida de mim, pra que esse ilume solto do céu, vem pra beijar quem nunca te esqueceu. Mais, ao vivo! Outra vez, chega tarde, você quer saber por onde andei. Mas, amor, de saudade, meu amor, pra você eu guardei, meu coração, carregado de amor, dedo que se alzeta, abatido, só peço em voltar. Se estou longe daqui, não importa o prazer, seduzido, só peço em você. Então se solta, faça o que eu faço, me dá um abraço, cuida de mim. Pra que esse ilume solto do céu, vem pra beijar quem nunca te esqueceu. Valeu, galera, Diadema! É um prazer imenso, Alta Renan, os viriteiros do forró! Beleza, galera! Os viriteiros do forró! Maria Gasolina, em primeira mão pra galera, tudo Brasil! Pirateiro, seduz, e home, Brasil! Marinha Gasolina, você pode chegar, eu já comprei um carro, a gente pode se amar. Marinha Gasolina, você pode chegar, eu já comprei um carro, a gente pode se amar. Antigamente eu andava a pé, eu era um ceguinho, eu era um semané. Carro velho, pegou um empolgado, carro no treinado, tudo mais a pé. Não precisa, eu vou gostar, essas meninas, e dizer que ela é. Marinha Gasolina, Marinha Gasolina, você pode chegar, eu já comprei um carro, a gente pode se amar. Marinha Gasolina, você pode chegar, eu já comprei um carro, a gente pode se amar. Marinha Gasolina, você pode chegar, eu já comprei um carro, a gente pode se amar. Marinha Gasolina, você pode chegar, eu já comprei um carro, a gente pode se amar. Antigamente eu andava a pé, eu era um semané. Carro velho, pegou um empolgado, carro no treinado, tudo mais a pé. Tô precisando conquistar essas meninas e dizer que ela é Farinha Gasolina, Farinha Gasolina, você pode chegar Eu já comprei um carro, a gente pode se amar Farinha Gasolina, você pode chegar Eu já comprei um carro, a gente pode se amar Farinha Gasolina, você pode chegar Eu já comprei um carro, a gente pode se amar Farinha Gasolina, você pode chegar Eu já comprei um carro, a gente pode se amar Eita, bacacena, simbora e galera A galera do Vinamá, ao vivo Senhor Ok galera, ao vivo os viritinos do forró Um abraço ao seu amigo Dio Santos Proxa do forró Nosso amigo Maquininha Rocha do forró É um trio maravilhoso, hein? Simbora aí, ó! ViraVinhos e Virez.com O gato preto cruzou a estrada Passou por debaixo da escada E lá no fundo azul, no meio da floresta A lua iluminou a da sua roda, festa Vira, 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 vira. Vira, 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 homem, vira, vira Bailão, corujas e filas Entre os assassins e as fadas Vira no fundo azul, no meio da floresta A lua iluminou a dança, roda, festa Vira, 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 homem, vira, vira Vira, vira, no resame, vira, 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 vira Vira, 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 vira Bailão, corujas e filas Entre os assassins e as fadas Vira no fundo azul, no meio da floresta A lua iluminou a dança, roda, festa Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, vira, Londres homem, vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Vira, vira, Londres homem, vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Opa, se bora! Valeu, galera! Espirituas do Morro Um abraço pro nosso amigo, Calo Eita, cara! Se bora aí, meu velho! Nosso amigo, Leandro Valeu! Um gato preto cruzou esta Passou por debaixo da escada E lá no fundo azul, no meio da peresta A lua iluminou a nossa roda festa Vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Vira, vira, Londres homem, vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Vira, vira, Londres homem, vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Vira, vira, Londres homem, vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Vira, vira, vira Bailão, corujas e pirilópolis Entre os assis e as fadas E lá no fundo azul, no meio da peresta A lua iluminou a nossa roda festa Vira, 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 vira Vira, 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 homem vira, vira Vira, 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 vira Vira, 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 homem vira, vira O que é galera, os bilheteiros do forró Um abraço nosso amigo, Santos Matos Bate o pé, 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 foi assim que meu amor me prendeu Foi numa festa de São João, um baile tabarimado, no meio da multidão Fui mostrar o meu balado e o povo se agitando e perguntando o que era E a todos eu fui mostrando a minha dança do bate o pé Bate o pé, 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 você assim como eu Bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, foi assim que meu amor me prendeu Bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, você sim como eu Bate o pé, bate o pé, bate o pé, foi assim que meu amor me vendeu Andando em umas cantinhas, na festa lá na Bahia Conheci uma menina e era assim que ela fazia Dois passinhos pra direita e mais dois pro outro lado E com aquela dança ela deixou me apaixonado Bate o pé, 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 foi assim que meu amor me vendeu Bate o pé, 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 foi assim que meu amor me vendeu Cantando umas cantigas Uma peça na Bahia Foi em cima uma menina E era assim que ela fazia Dois passinhos da tirita E mais dois pro outro lado E com aquela dança ela Deixou-me apaixonado Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, mas assim como eu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me vendeu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, bate o pé, mas assim como eu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me vendeu O bate-pé, 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 bate-pé você assim como eu O bate-pé, 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 foi assim que meu corpo me empreendeu Ok galera, ao vivo, Alta e Reda aos militeiros do forró Não aguento mais, a chuva que cai, não me deixa ir O rio transbordou, meu bem não voltou, e eu fiquei aqui Se a chuva passar, e ela não voltar, morro de agonia Igual os temporais, briga de casais, acontecem todo dia Mas se eu for atrás, pode acostumar, vira até vira mania Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez Ela vai embora, depois de algumas horas, liga e me chama Ela vai voltar, eu sei, como um dois mais um, são três Eu vou te buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama Eita forró, Alta e Renan, os militeiros do forró Faz passando os amigos Vitor Seclados, ao vivo Não aguento mais, a chuva que cai, não me deixa ir O rio transbordou, meu bem não voltou, e eu fiquei aqui Se a chuva passar, e ela não voltar, morro de agonia Igual os temporais, briga de casais, acontecem todo dia Mas se eu for atrás, pode acostumar, e até vira mania Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez Ela vai embora, depois de algumas horas, liga e me chama Ela vai voltar, ela vai voltar, eu sei, como um dois mais um, são três Eu vou te buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama O espiriteiro do forró, ao fim Valeu galera Nosso amigos, Carlinhos e Dalva, Fito Seclados Simbora aí Ok galera Valeu aí, Carlinhos e Dalva, produção ao vivo Alta e Renan, os militeiros do forró, primeiro CD ao vivo Cansei de te procurar, decidi vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento E agora por um momento, quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você jurou não me amava Só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Eita forró bonita Simbora aí Os militeiros do forró Cansei de te procurar Decidi vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento E agora por um momento, quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber E agora por um momento, quer se declarar de vez Enquanto o coração te desejava Você jurou não me amava Só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Ok galera, ao vivo Um abraço aos amigos Jair e o Subher Eita, esse é o cara Mas terá sido o dia A nossa separação Se é que se gostou de mim Não pude perceber Intimidade feliz É o que restou de nós A minha felicidade se foi acontecer Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer, meu Deus Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar Eu quero provar pra você A força do meu amor Um amor que não aceitou Uma outra mulher Simbora galera Se é que se gostou de mim Não pude perceber Intimidade feliz É o que restou de mim É o que restou de nós Vem me dizer Vem me dizer Vem me dizer, meu Deus Que eu te peço perdão É o que restou de mim É o que restou de mim É o que restou de mim Vem me dizer, meu Deus Vem me dizer, meu Deus E eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Um amor que não aceitou Uma outra mulher Valeu galera Ao vivo Os militeiros sobre o rock Bom abraçar Um abraço ao seu amigo Boi Ei Boi Cuidado, velho Senhor Ok galera Ao vivo Primeiro CD dos militeiros do rock Abra o solta Bota a mala Bota a gata Pra dançar Desce mais uma cerveja E o bicho vai pegar Abra o solta Bota a mala Bota a gata Pra dançar Desce mais uma cerveja E o bicho vai pegar Sai da frente Rapaz Sai da frente Rapaz Com o militeiro do forró A galera Pede mais na frente Rapaz Na frente Rapaz Com o militeiro do forró A galera vai atrás Abre 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 Fiquei sabendo Que a galera engordou Quando a guitarra chora Todo mundo grita Oh 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 Simbora Altair rena Os militeiros do forró Ao vivo Abre o sol do morta-mala Bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Abre o sol do morta-mala Bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Sai da frente Rapaz Sai da frente Rapaz Viriteiro tá jogando A galera vai atrás A frente rapaz A frente rapaz Viriteiro tá jogando A galera vai atrás Abre 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 Ok galera, aqui é o Vivo, com os piritanos do porró, Bó pra nossos amigos, Marcinho Ratinho, eita! Essa última vez, quem te matou? Se acontecer outra vez, que eu te matou? Oh, Luiz, cuidado mulher, o que tu andas fazendo? Se acontecer outra vez, que eu acabo morrendo? Essa última vez, que eu te matou? Se acontecer outra vez, que eu te matou? Oh, Luiz, cuidado mulher, o que tu andas fazendo? Se acontecer outra vez, que eu acabo morrendo? Tem uma luz vermelha, aonde ela mora? Eu te tirei da tua casa, mas você não quis ser senhora Tem uma luz vermelha, aonde ela mora? Eu te tirei da tua casa, mas você não quis ser senhora Você é uma quenga, todo mundo sabe disso Quenga, 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 meu amor Tem uma luz vermelha, aonde ela mora? Eu te tirei da tua casa, mas você não quis ser senhora Essa última vez, que eu te matou? Se acontecer outra vez, que eu te matou? Oh, Luiz, cuidado mulher, o que tu andas fazendo? Se acontecer outra vez, que eu te matou? Se acontecer outra vez, que eu acabo morrendo? Oh, Luiz, cuidado mulher, o que tu andas fazendo? Se acontecer outra vez, que eu acabo morrendo? Diz, tem uma luz vermelha, aonde ela mora? Eu te tirei da tua casa, mas você não quis ser senhora Você é uma quenga, você é uma quenga, todo mundo sabe disso Quenga, 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 meu amor Tem uma luz vermelha, aonde ela mora? Eu te tirei da tua casa, mas você não quis ser senhora Tem uma luz vermelha, aonde ela mora? Eu te tirei da tua casa, eu te tirei da tua casa Mas você não quis ser senhora O que, meu velho? O que, meu velho? Eu conheço mulher feia, tanto jeito dela andar É quebra pra lá, é quebra pra cá Sobra muito calcanhar Puxa assim, tá meio torto Tá mal de funilaria Mulher feia É ciumenta, briga quase todo dia Olha o cabelo que ela não pedeia Sapateia Sapateia, mulher feia Olha o joelho furando a meia Sapateia, mulher feia Olha o marido chegando a meia Sapateia, mulher feia Sapateia, mulher feia Olha o marido chegando a meia Sapateia, mulher feia Eita, os militeiros do borró É um prazer imenso Estar aqui gravando Com nossos amigos Carlinhos e Dava Simba! Música Quando ela vai à feira O feirante não se engana Ela quer ser bacana Ela tem muita grana Quer levar muita banana E se alguém dá uma risada Ela vira jararaca Maladeira em merda e palas Quando não entra no tapa Olha o cabelo que ela não pedeia Sapateia, mulher feia Olha o joelho furando a meia Sapateia, mulher feia Olha o brinquedo que ela não pedeia Sapateia, mulher feia Olha o marido chegando a meia Sapateia, mulher feia Olha o cabelo que ela não pedeia Sapateia, mulher feia Olha o joelho furando a meia Sapateia, mulher feia Olha o brinquim flamando a orelha Sapateia, mulher feia Olha o marido chegando a beia Sapateia, mulher feia Sapateia, mulher feia